Agora nesse ponto eu quero discutir com você uma coisa muito importante, que é a creatina além da estética. A creatina é utilizada como uma forma de melhorar o estado geral de saúde, principalmente na população idosa. Pode também fazer o uso de creatina, inclusive a literatura sugere que a dosagem até seja um pouco mais elevada do que a dosagem para adultos. Justamente porque a creatina tem vínculo com a manutenção, com a construção da massa muscular, com a melhora da capacidade funcional e assim por diante. Na população idosa a gente olha para o estado geral de saúde, que é um conjunto de variáveis que estão relacionadas à saúde como um todo. Melhora do metabolismo energético, estar ausente de doenças ou doenças que estão em quadro controlado, por exemplo, e assim por diante. Agora eu quero te mostrar aqui benefícios que são mostrados na literatura possíveis de serem alcançados pela suplementação de creatina na população idosa. Então vem junto comigo aqui, olha só. Redução dos níveis de triglicerídeos. Triglicerídeos é a forma como nós estocamos a gordura da alimentação, por exemplo, uma das formas de estoque de gordura. O triglicerídeo é uma molécula que é composta por um glicerol, que é um álcool, e três ácidos graxos, por isso triglicerídeo. Essa molequinha de triglicerídeo está estocada no tecido gorduroso, no teu adipócito. Esse triglicerídeo pode ser quebrado, por exemplo, para fornecer energia para o nosso corpo em exercício físico. Tem lá do triglicerídeo, ele é quebrado, o glicerol vai para o fígado, esse glicerol no fígado passa por reações bioquímicas, ele pode ser utilizado como fonte de energia na via glicolítica. Os ácidos graxos são oxidados pela mitocôndria, passando também por vários processos bioquímicos, ou seja, geração de energia. A gente sabe também que os triglicerídeos estão relacionados com doenças cardiovasculares. Então, se eu reduzo os níveis de triglicerídeo, eu tenho uma chance maior de melhorar o meu quadro geral de saúde. Redução nos níveis de colesterol também. Uma vez que o colesterol tem uma certa associação também com doenças cardiovasculares, mas isso vem sendo bastante discutido e esse tabu vem sendo quebrado também pela literatura. Mas ainda nós temos a importância de se ter o colesterol em níveis adequados, em níveis condizentes para a saúde da pessoa. Então, a creatina também promove a redução nos níveis de colesterol. Redução da gordura hepática. Você já deve ter ouvido falar de uma doença chamada esteatose hepática não alcoólica. É uma doença que está vinculada com o aumento da gordura no fígado. É o que nós chamamos, no senso comum, de fígado gorduroso. Coloca uma imagenzinha lá no Google para você dar uma olhada no que é o fígado gorduroso. Você já viu aquele coração cheio de gordura? Já viu aquela foto comparando um coração gordo com um coração que ele é bonito, aquele coração vermelho que não tem doença? Isso acontece com o nosso fígado também. Nosso fígado estoca, inclusive, triglicerídeos. Nós temos os triglicerídeos intra-hepáticos. E o exercício físico é um grande queimador desses triglicerídeos que ficam no fígado. E a creatina também melhora essa condição, reduz os níveis de gordura hepática. Redução dos níveis de homocisteína. Isso é muito importante, porque a homocisteína está vinculada com doenças cardiovasculares. O que a homocisteína faz? Basicamente, ela baixa os níveis de óxido nítrico, fazendo com que haja a perda da elasticidade das artérias. O que acontece para você entender bem isso aqui? É só lembrar daquela aula que eu falo sobre a síntese de creatina. Lembra que a síntese de creatina é formada no rim. O rim pega a arginina e a glicina e fundem as duas. Ao fazer a fusão desses dois aminoácidos, um outro composto é formado, que é o guanidino acetato, que vai para o fígado. Lá no fígado, esse composto recebe um processo de metilação do grupo metil da metionina e eu tenho a formação de creatina que vai lá para o músculo. Isso se eu tenho uma alimentação normal para manter as funções do meu corpo, em torno de 1 a 2 gramas de creatina. 1 grama, mais ou menos, formado desta forma, fígado e rim. 1 grama pela alimentação. Agora, quando acontece o processo de metilação no fígado, quando a metionina doa o grupamento metil para a formação de creatina, um outro composto derivado das reações bioquímicas é a homocisteína. E essa homocisteína está relacionada com o estresse oxidativo, com o dano tessidual e com a redução do óxido nítrico. Então, tem associação com doenças cardiovasculares. Quando eu tenho uma suplementação de creatina, quando eu começo a colocar creatina dentro do meu corpo por meio da suplementação, o que acontece? Os níveis de metilação no fígado, as reações bioquímicas de metilação que acontecem no fígado são diminuídas. Se as reações de metilação no fígado são diminuídas, os níveis de homocisteína também são reduzidos. A produção de homocisteína é produzida em níveis menores. Ou seja, eu tenho uma saúde mais preservada, uma saúde vascular mais preservada. Olha que interessante! Olha que bacana! Olha que fantástico que a creatina é em termos de melhora do metabolismo como um todo. Controle dos níveis de glicose, a homeostasia da glicose plasmática é melhorada também com a suplementação de creatina. Redução da perda da densidade mineral óssea, que inclusive é um dos itens estudados mais atualmente. A importância da creatina para que a densidade mineral óssea, que nós vamos perdendo ao longo da vida, que é natural, ela seja perdida de uma forma menos impactante. que exista uma atenuação dessa perda ou que essa perda não gere uma consequência muito grave, como por exemplo uma fratura. Então a creatina também pode ser utilizada para esse fim. Olha só que interessante! Aumento da capacidade funcional. E este aumento está vinculado principalmente com a melhoria da força muscular, com a manutenção da massa muscular, com a melhora do equilíbrio, a melhora da coordenação motora. Todas essas capacidades motoras estão vinculadas com a capacidade funcional. A melhora também da capacidade cognitiva, principalmente nos aspectos de concentração, de aprendizagem, memória. Então a creatina é fantástica também para o componente cognitivo do idoso. Veja que a creatina não tem só benefícios para o desempenho, para a performance, para o rendimento esportivo, que também é muito importante. Inclusive, os estudos que começaram a investigar realmente os efeitos da creatina foram na população de atletas. Porém, com os avanços da ciência, começou-se a estudar também o efeito da creatina em pessoas idosas, em pessoas com baixa capacidade funcional, em pessoas que têm perfil lipídico descontrolado, pessoas que possuem doenças cardiovasculares, que a creatina pode auxiliar, por exemplo, na elasticidade arterial, melhora do fluxo sanguíneo, promoção de óxido nítrico para, inclusive, promover a melhora do fluxo sanguíneo para as contrações musculares. Então tem diversos benefícios à suplementação de creatina. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção e um grande abraço. Tchau!